É nessa onda que eu vou, 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 me encomar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora, se é dia de futebol. Muita emoção na informação da educadora, a educadora, o bom gosto, chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora, é nessa onda que eu vou, educadora, é nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz, ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet, educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado, educadora, a voz do povo. Agora, você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz, junto com a gente, mais um campeão de audiência. Encontro com o padre Danilo Rodrigues. Educadora. A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o padre Danilo Rodrigues. Muito boa tarde, meus queridos amigos. Estamos aqui na Rádio Educadora, 13 horas e 49 minutos. Como é bom comunicar, como é bom chegar à sua casa, como é bom sentir que você me acompanha, me dá alegria da sua companhia. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado por você abrir a porta do seu lar, para que nós entremos, é claro, não sozinhos, mas acompanhados de todas as bênçãos e graças de Deus. Hoje já é quinta-feira. Amanhã vamos estar encerrando mais uma semana, quase, não é? Deixar um abraço a todos do meio-dia, que estão indo agora para o seu almoço. Que Deus os acompanhe. E nós que ficamos aqui, muito obrigado pela sua companhia. Está aqui em minhas mãos, uma bonita imagem de Nossa Senhora de Fátima. Que nós iremos fazer o sorteio amanhã. Você que deseja ganhar esta imagem, preste atenção. Entre na página da Rádio Educadora, tá certo? E compartilhe a nossa transmissão. A todos que fizerem isso, durante hoje, amanhã também, irão concorrer a esta bonita imagem de Nossa Senhora de Fátima. Que amanhã faremos o sorteio. Entendidos? Entre na página da Rádio Educadora. Compartilhe a nossa live. E assim você vai estar nos ajudando a evangelizar. Hoje, nós iremos fazer aqui uma grande participação com as pessoas que quiserem ligar, registrar a sua presença. Porque segunda, terça e quarta, nós atendemos o telefone também. Mas nós passamos um grande conteúdo. E eu acredito que eu deva ter mexido, de alguma maneira, com muitas pessoas que me mandaram mensagens depois. Falando, nossa, Padre, eu não imaginava que era assim, que era desse jeito, não é? A questão dos gestos, dos símbolos e dos ritos, principalmente. Como há coisas em nossas vidas que vão purificando o nosso interior. E eu falei da doença. Falamos aqui de pessoas que vão ao velório e, de certa maneira, aquilo vai nos purificando. Não a morte, mas nós estamos com vida. E quando a gente percebe que alguma pessoa perdeu a vida de uma maneira tão simples, às vezes, não é? Coisas que jamais imaginaríamos que pudesse acontecer. A gente começa a valorizar a nossa vida. Então, são várias coisas que nós vamos ritualizando na vida. E que, na verdade, causam grande libertação e purificação. E aí, algumas pessoas me perguntaram, Padre, mas o que é purificação? A purificação é tornar puro. Que, para nós, cristãos, também é libertação. Você se liberta de algum mal, de acordo com aquilo que você realiza na sua vida. Eu até citava um exemplo, porque hoje, durante a manhã, eu estive lá no centro de ressocialização, que é a cadeia aqui de Limeira. Toda quinta-feira nós estamos lá. Um trabalho muito bonito, viu? Há pessoas que realmente querem se ressocializar. Deixar um abraço a eles, porque muitos também nos ouvem aqui. E eu dizia a eles como que, de certa maneira, quando nós somos privados da liberdade, nós também nos purificamos. E um testemunho muito bonito de um rapaz lá que me dizia isso. Nossa, ali, estando aqui, eu me dei conta de quantas pessoas que ficaram lá fora, trabalhando para que eu me liberte, me amam. Coisas que eu não tinha percebido. Eu não havia percebido o quanto meu pai me amava, o quanto a minha mãe se importava comigo. Eu achava que minha família era uma família careta, porque não me deixavam fazer algumas coisas. Hoje eu dou valor. E aqui, naquela fala, eu comecei a perceber o quanto aquele rapaz se purificou lá dentro da cadeia. O quanto ele se converteu lá dentro. Como aquele ditado já nos diz e nos toca, se não vem pela dor, se não vem pelo amor, vem pela dor. Ele ali nos contando que foi pela dor. A sua maneira que já está passando, graças a Deus. Então, minha gente, eu acredito muito que nós nos purificamos com aquilo que acontece na nossa vida e também nos libertamos. E é uma libertação que nós precisamos fazer todos os dias. Certa vez, quando eu morava em Aparecida, eu fui até o convento das irmãs carmelitas. E elas são enclausuradas, não é? Não saem para nada. Elas fizeram um voto de permanência dentro do mosteiro, dentro do convento onde moram. E são cheias de atividades. Levantam pela manhã o trabalho, a oração, a vida comunitária entre elas também. Se você tiver a oportunidade, quando for em Aparecida, vá conhecer o carmelo das irmãs lá em Aparecida. Você vai ficar encantado com o lugar. E aí, nós fomos visitar as irmãs. Chega uma certa hora lá para você poder conversar com elas. A Madre Superiora, ela abre uma grande janela que tem. As irmãs ficam do lado, nós ficamos do outro. E ali a gente fica conversando, pergunta o nome, de onde é. São muito divertidas, apesar de não ter tanto contato com as pessoas. E aí eu até perguntei para uma das irmãzinhas da nossa, mas vocês não se sentem presas estando aí? E uma irmãzinha até jovem me respondeu, mas quem é que está preso? Será que somos nós que estamos aqui ou vocês que estão aí fora? Porque de certa maneira, nós estamos livres naquilo que escolhemos. Trabalhamos, rezamos, temos nosso contato com Deus. E vocês que estão aí fora estão presos com o carro, com o trabalho, com o dinheiro, com o celular. E aí, sabe aquele tipo que você ouve assim dentro da sua cabeça? Vai tonto, quem mandou perguntar? É bem isso, né? Quem procura, acha. E aquilo ali me serviu de grande lição. Então, esse gesto de purificar a vida, é quando a gente vai percebendo, nós estamos percebendo que há coisas que nos prendem. E esse prendimento realmente nos impede de purificar o coração, purificar a mente, purificar a vida. O nosso mundo hoje, esta sociedade moderna, ela não consegue se sustentar com coisas que apreencham ou que deem um sentido a ela. Nós estamos procurando a todo momento um sentido para a vida. Porque facilmente, nós nos insatisfazemos com as coisas que temos. Até brincava agora com a Nani ali, né? Falou, tem agora, o celular está funcionando? Falou, padre, tem um celular novo. A gente até brincou, eu deixei o rim lá para ter celular, não é? E aí eu dizia, olha, mas é bom que é uma máquina, dura o tempo todo ela me dizendo e é verdade. Mas por um tempo isso satisfaz, depois a gente passa a nem ligar mais. Então parece que nós nunca estamos de bem com aquilo que temos, porque precisamos realmente ver que a felicidade não está no ter. E aí eu me purifico, aí eu me desprendo. Eu falava ontem, comecei e não deu tempo de terminar. Mas o quanto é importante o seguimento a Jesus e esse seguimento vai me purificando. Como eu dizia, eu vou à missa, eu vou ao culto, seja onde você for. E isso me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa menos mesquinha, menos preocupada comigo, mais preocupada com o outro. Não que você não deva se preocupar com você, é claro, o amor a si mesmo vem em primeiro lugar. Mas eu não posso também achar que eu sou a única pessoa que existe no mundo. Isso deve ser muito triste, não é? Você viver preso numa casca que é só você. Bom, nosso WhatsApp 992-2251-24. Anote aí. Vou falar com calma para você mandar aqui a sua mensagem. 992-2251-24. O seu pedido de oração, vamos colocar aqui no coração de Nossa Senhora de Fátima. Quer mandar o seu alô também? Nós iremos registrar aqui. E é claro, a sua participação. O que você acha de tudo isso que nós conversamos? Você se sente uma pessoa purificada? Quais as purificações que você já sentiu no seu coração com coisas que nós falamos aqui durante a semana? Desde o acender uma vela, de ler a palavra, de ir à missa e você sentiu que o seu coração se purificou. 992-2251-24. E para quem quiser participar ao vivo aqui conosco, não tenha medo, pegue o telefone, não é? 2113-5020. Vou repetir, tá bem? 2113-5020 é o número da educadora, para você também colocar seu pedido de oração, também para concorrer à imagem de Nossa Senhora. E é claro, o nosso encontro fica muito mais bonito quando você participa. Pegue o telefone, diz que para cá, para a educadora. 2113-5020 será uma alegria ter a sua participação, tá bem? E é claro, também aqui o nosso WhatsApp. Já temos aqui as pessoas que participaram. A Simone pedindo a bênção, que Deus te abençoe. Também aqui conosco, não é? Boa tarde, Padre Danilo. Eu sou a Isabel Fulmes, e eu queria que o Senhor mandasse uma bênção para o Ronaldo, o Pitico, que está fazendo aniversário. Ronaldo, parabéns. Deus te abençoe e te ilumine muito. Um grande abraço pela data de hoje. Que Nossa Senhora de Fátima abençoe e proteja toda a sua família, que tanto trabalha lá na nossa comunidade. Um grande abraço, tá bem, Ronaldo? Vamos para o telefone? Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, que alegria. Quem está falando? Adélia Pizani, do Jardim Hortência. Dona Adélia, que alegria tê-la aqui conosco. A alegria com o Senhor, Padre. Meu Deus do céu. A melhor coisa que eu caio feito foi para o Senhor aqui na Rádio Educadora. Que bom, Dona Adélia. Eu agradeço a sua alegria aqui conosco. Como? Eu agradeço a sua participação e a sua alegria aqui conosco. É. Viu? Eu queria pôr o meu nome na oração. Claro. Eu queria pôr o nome de toda a minha família. E para Deus, nosso Senhor, abençoar o Senhor, Padre. Dá bastante saúde para o Senhor. Tudo de bom. Que o Senhor merece, viu, Padre? Tá certo, Nadélia. Tudo de bom, viu? Põe o nome no prêmio lá da Santa, viu? Vamos colocar o nome da senhora aqui. Obrigado, tá certo? Tá bom. Deus te abençoe, Padre. Tá bom. Obrigado. Boa tarde. Vamos lá. O telefone 21135020. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Miriam. Ô, Miriam. E aí, minha querida, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, minha filha. O que você nos pede hoje? Então, oração para minha família, né? Claro. Para todos os doentes, para o Senhor. E para minha netinha, Ana Luíza. Ana Luíza. Vamos mandar um abraço para ela e vamos rezar aqui nas suas intenções. Tá certo, Miriam? Tá ok. Obrigada. De nada. 21135020. Pode ligar. Será uma alegria lhe atender. Alô, boa tarde. Boa tarde. Sua benção, Padre. Deus abençoe. E quem está falando? É a Odila. Ô, Dona Odila. Que saudade da senhora. Eu também, do senhor. E aí, Dona Odila, como vai? Padre, eu tentei ligar ontem e não consegui, né? Agora a senhora falou que não, né? Certo. Então, eu vou ligar. Estou ligando hoje. Eu quero rezar bastante felicidade com a minha nora e minha neta, que ela fez aniversário ontem. Ela ficou com o dedo. Tá certo. Nós vamos rezar por ela e mandar os parabéns. E para a dona Lúcia, que é dia das mães, para a Vera, para a mãe do senhor. Certo. E para todas as mães. Tá bom, Dona Odila. Da Santa Saúde. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Que Nossa Senhora de Fátima lhe abençoe. Amém, Padre. Abraço, boa tarde. Pois é. Lembrando a todos. No sábado, sábado, dia 13 de maio, teremos a missa de Nossa Senhora de Fátima. Às 19h30, na Comunidade Santa Luzia. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? Primeiro, sua bênção, Padre. Deus abençoe, filha. Meu nome é Maria Helena. Ô, Maria Helena. E aí, minha querida, o que você nos pede? Eu estou tão contente de ter esse programa. Que bom, filha. É um programa muito útil para a gente. Uhum. E as orações. E conheço a senhora assim de vista porque veio no Menino Jesus. Sim. E eu estava na... Quando o senhor veio aqui, deu o Padre Diego, né? Padre Diego. Diego. Isso. E aqui também está muito bom. Certo. O Padre Diego também é um padre muito bom. Uhum. E eu peço assim, pela minha saúde, uma oração, né? Uhum. A hora da oração. E põe meu nome, então, para ver se eu ganho a Nossa Senhora. Tá certo, Maria Helena. Nós vamos colocar o seu nome. Um grande abraço ao Padre Diego, que está aí fazendo um bom trabalho da Menino Jesus. Tá. E um abraço a todo o povo aí, tá certo? E eu estou adorando o seu programa. Obrigado, filho. Um grande abraço para a senhora também. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a senhora também. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. 21.3 é o número da educadora para você mandar o seu alô, pedir também a sua oração. Tem mais alguém aí, Gustavo? Temos alô. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Padre Danilo. Boa tarde. Quem está falando? É a Luísa do Santos do São Lourenço. Ô, Luísa. O que você nos pede, minha querida? Ah, eu peço a intercessão de Nossa Senhora de Fátima para o Pedro, porque ele bebe muito. Sabe o final de semana assim? Só fala em bebê, Padre. Ele é um homem tão bom, tão responsável. Entendi. Ele faz de tudo, delicado. Mas ele e o filho dele, os dois filhos dele, a gente não gosta que ele fica bebendo. É, bebida é uma tristeza, né? Por isso que eu digo que nós precisamos passar por ritos de purificações. Inclusive, a pessoa, às vezes, ela tem uma mania da bebida. É o vício que é muito triste, não é? E eu via uma professora uma vez minha me dizendo, olha, meu pai deu tanto trabalho com a bebida, hoje ele é curado, graças a Deus, do alcoolismo. Ela nos dizia. Mas quantas vezes ela teve que ouvir dos vizinhos ou alguém chamar na porta que o pai estava bêbado ou que não estava passando bem devido à bebida. Filha, reze. Vamos pedir a Nossa Senhora hoje que interceda para essa situação, para que ele possa se livrar deste mal, tá certo? Amém, Padre Danilo. Tá certo. Pai que o Senhor interceda a Jesus por ele. Tá, vamos rezar, sim, para ela interceder. Um grande abraço, Luísa. Até mais, boa tarde. Temos mais alguém? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? Lenir. Ô, Lenir, que alegria. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá jóia, Lenir. O que você nos pede, minha querida? Eu quero pedir para o meu filho, que está desempregado, Luciano, com outro da Silva, está com depressão. Só Deus, sabe, me recorde. Nós vamos rezar por ele, tá certo, Lenir? Para que ele possa passar por esse momento, purificar a vida, se converter como todos nós precisamos, não é? E que logo ele arrume um emprego. Sim, Senhor. Tá certo, Lenir? Tá certo. Um grande abraço, filha. Não desista. Deus tem meios de nos mostrar coisas que nós talvez nem imaginemos por meio das provações, isso, tá bom? É verdade, é que eu tenho certo. Tá certo, minha querida. Nós vamos casar. Mãe é mãe, né? Ah, tá certo. Claro, mãe sempre vai sentir. Mas não desista. Fique firme, tá bom? Amém. Tá certo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Judite. Ô, Judite, o que você nos pede, minha querida? Ah, eu peço a Deus dar muita saúde para minha família, para as minhas pessoas, parentes meus que estão doentes e dar muita vida e saúde para o senhor também. Tá certo, Judite. E quero participar do programa da imagem que o senhor está estudando. Sim. Tá. Tá bom, nós vamos colocar o seu nome aqui. Tudo bom para o senhor. Aham. Até uma boa tarde. Obrigado, Judite. Boa tarde. Que Deus lhe abençoe. Nossa Senhora de Fátima lhe proteja sempre. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos. Você está ouvindo na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. Pessoal, vá conhecer a Verão Tropical Sorveteria e Açaí. Leve sua família, amigos e saboreie um dos melhores sorvetes de Nimeira. Tem deliciosas taças gourmet, petit gâteau, açaí, mais de 40 sabores de massas e picolés. Verão Tropical é um ambiente familiar, aconchegante e o atendimento é personalizado. Verão Tropical Sorveteria e Açaí, em três endereços. Rua Bahia, número 206, no Jardim São Cristóvão, General Rondon, 2055, na Vila Labaque e na Rua Júlio Giusti, 145, São Jerônimo, na cidade de Americana. Sacolão da Economia, a melhor escolha para quem quer economizar e ainda levar qualidade. O Sacolão da Economia, toda segunda-feira tem produtos pela metade do preço até o meio-dia. E toda terça-feira tem grandes promoções em verduras, legumes, fresquinhos. Sacolão da Economia, o lugar certo de comprar e economizar. Fica lá na Rua Pedro Elias, número 975, no Jardim Vista Alegre. O telefone 3453-2181. A mais ouvida, educadora. Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para construção, do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir. E além de tudo isso, com o seu ConstruCard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir, a força da construção. Não confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir. Rua Doutor Trajano 394, no centro da cidade. O telefone 3495-1195. Estacionamento para clientes, ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. Queridos amigos, tenho aqui para você um convite. Vá conhecer a loja de utilidades domésticas Maralar, que fica bem em frente à nossa querida paróquia Santa Luzia. Na Maralar, você encontrará diversos produtos como panelas de pressão, vidros, plásticos, com preço de fábrica, direto do distribuidor. Fale o que ouviu aqui, no nosso programa. E nas compras acima de R$ 40,00, ganhe um lindo copo com mensagens de salmos. Maralar utilidades domésticas. Rua Pedrelias, número 671, no Jardim Vista Alegre. Está querendo deixar sua casa mais linda? O lugar certo de comprar é na Rosada Tintas. Atendimento personalizado, a confiança e garantia de mais de 46 anos de tradição. Sistema tintométrico com mais de 10 mil cores. Além de textura, grafiato, massas de várias marcas. Além disso, a Rosada Tintas conta com um pagamento facilitado nos cartões Visa, Master e Percard. Rosada Tintas, tradição que não parou no tempo. Acesse rosadatintas.com.br. Nós temos um amplo estacionamento. Rosada Tintas, Rua 25 de Março, 410 Boa Vista. O telefone é 3451-5255. Panificadora Chamego tem as mais deliciosas baguetes. Aquele pão quentinho que toda a família gosta. Doces, salgados. Empresas que querem fazer suas encomendas, não deixem de fazer um orçamento na padaria Chamego. Aceitamos encomendas de doces, bolos e salgados. A Panificadora Chamego fica aberta das 5h30 até as 22h. De segunda a segunda. Inclusive domingos e feriados. Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922, no Jardim Vista Alegre. O telefone é 3452-4843. A Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922, no Jardim Vista Alegre. A Número 1, a Número 1, a Número 1, Educadora. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Oi, boa tarde, estamos de volta aqui na Rádio Educadora. 14 horas e 10 minutos e durante toda a semana nós falamos das oportunidades que Deus nos dá para melhorar a nossa vida, para sermos pessoas mais otimistas, pessoas de mais fé. E eu acredito na fé de uma maneira que ela nos coloque de frente com a vida, com aquilo que nós temos que encarar. Se você tiver a oportunidade de ir ao cinema, se você gosta, se não espere chegar até aí a televisão, o filme A Cabana. Nós já temos o livro, se você também gosta de ler, não deixe de ler A Cabana. E o próprio filme, que é muito bonito. Eu estive agora na segunda-feira, fui até com outros padres, amigos, não é? Ao cinema. E como é bonito o filme. Tocante. Eu não vou contá-lo aqui, porque senão você vai perder a graça de ir ao cinema assistir. Mas eu gostaria de tocar em alguns pontos, que ao meu ver, purifica bastante. A primeira questão é a da liberdade. Em um certo momento do filme, Deus diz para o rapaz que está o visitando, que todos nós somos criados para sermos livres. E quando não vivemos esta liberdade, com previdência, com providência e com juízo, nós iremos sofrer. A previdência que eu digo aqui não é a previdência do nosso povo brasileiro aqui que está afundando, mas é a previdência da gente se prevenir realmente. A liberdade previnida é a melhor que existe. E eu me previno do mal que pode chegar nesta minha liberdade, que aí se torna a libertinagem. Depois, nós temos na nossa vida opções junto com a liberdade. Agora, se eu fico preso, é como ser um pássaro com asas e não saber voar e não poder voar. Quer coisa pior que isso? Quem tem passarinho em casa, o passarinho não canta de alegria, canta de tristeza, porque está preso. Então, tem ser humano que está preso dentro de si mesmo, ficou preso dentro das coisas que criou. E quanto sofrimento não faz para a nossa vida ser isso, não é? E depois, uma outra coisa que no filme disse, aí é a sabedoria dizendo para o rapaz que visitava Deus, que nós não podemos julgar o mundo e não podemos olhar para o mundo pela ótica do nosso sofrimento. E isso acontece todos os dias, acontece a todo momento, acontece a todas as horas. Por quê? Quando alguém está sofrendo, nós temos a tendência, quando nós sofremos, aliás, nós temos a tendência de achar que o mundo está sofrendo comigo. Mas ele não está sofrendo com você. A dor é sua. E isso não é egoísmo do mundo para com você. Nós não podemos querer apequenar o mundo, tornar o mundo pequeno, porque nós achamos que as pessoas devem sofrer conosco, quando não estamos bem. Se eu olho para o outro com a dor que eu sinto, eu torno o outro pessimista e vou reduzir a pessoa a querer sentir aquilo que eu estou sentindo. E isso não é empatia, isso é imposição. O outro não pode sentir a sua dor, ele pode ter compaixão, pode lhe ajudar, mas você não pode obrigá-lo. E todas as vezes que você e eu, que nós olharmos para o mundo através da nossa dor, nós iremos minimizar toda essa bonita criação que Deus nos deu e achar que tudo é muito chato. Não é que as pessoas estão chatas ou que o mundo é ruim, é que nós estamos sofrendo e não conseguimos olhar para o mundo sem querer fugir dele, sem querer enfrentar o problema. É muito mais fácil ser como o caracol, entrar dentro da casca e não andar, ficar ali do que enfrentar o mundo. Mas não resolve o problema. É como aquela mãe que tem um filho com vício em casa, ela não admite que o filho está com problema de vício de drogas e não quer levá-lo para um tratamento. Ele não vai se recuperar, pode criar calo no seu joelho, mas não vai, porque a oração tem que se unir à ação. É como aquela situação que você namora alguém e o namoro já terminou faz tempo, só está tendo amizade, mas você tem dó de largar. Ah, eu tenho dó, porque vai aqui, vai chatear. Não, meu irmão, não minha irmã. Não está dando certo, não está. Bote um ponto final. Amigos, amigos, namorados, namorados. Senão a sua dor vai impedir que você veja o mundo como ele é, vai impedir que você cresça humanamente, cresça espiritualmente. Por que nós estamos tendo pessoas alienadas hoje? O que é alienação? É não conseguir ver as coisas como são. É alienado politicamente, alienado religiosamente, alienado familiarmente, porque está vivendo somente com a sua dor e não consegue enxergar as coisas como elas devem ser. Então essa é uma ótica do filme que eu gostei bastante, não é? A outra, e aqui é uma questão que pega muito antropologicamente, teologicamente, como você quiser, foi quando o rapaz que visitava Deus, disse o seguinte, como que você pode ser o Deus Todo-Poderoso, que diz amar tanto o ser humano, e você permitiu que a minha filha novinha morresse? Aí Deus fala assim, não, não fui eu que permiti, é a maldade que existe no mundo. Aí o rapaz continua debatendo ali no filme, não é? Até que o rapaz diz para Deus, o Senhor é ruim, tão ruim que o Senhor é que permite até que seu filho morresse na cruz. E aí Deus responde, as decisões de Jesus também me afetaram. Não é? Não seria a palavra afetar, Deus não se afeta, mas seria aquilo que Jesus passou, Deus também passou, Deus não fugiu da cruz. Deus também não teve sua fuga, como muitos acham, ah Deus foge, Deus se ausenta. Não, Deus é presente, quem foge somos nós, que humanamente não entendemos como deve ser encarado a situação da vida. Então eu indico, para você que vai ficar o final de semana em casa, de repente vai ficar meio ali no marasmo, não é? Vá ao cinema, a cabana, deve estar em cartaz ainda. 14 horas e 16 minutos, intervalo de novo, e daqui a pouquinho nós voltamos. Você está ouvindo na Educadura, encontro com o Padre Danilo. Construindo ou reformando? A Toda Casa Acabamentos tem a solução ideal para a sua obra. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado, Deca, Dura Flor, Docol, Cerâmica, Eliane, Ceuza, Roca, Insepa, Castelato e muito mais. Integrado a Toda Casa, você encontra o Espaço Portinari, um espaço especial, criado em parceria com a Cerâmica Portinari, uma das melhores e mais desejadas grifes do setor de pisos e revestimentos. Tudo em pisos, revestimentos, porcelanatos, pastilhas, louças e metais sanitários, banheiros e spas, coifas, cubas, cooktops, você encontra na Toda Casa Acabamentos. Tudo em até 12 vezes sem acréscimo. Aceitamos o cartão Visa, Mastercard, Hipercard, BNDES e ConstruCard. Toda Casa, a especialista em acabamentos em Limeira e região. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor e mais moderno para o seu ambiente. Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para a construção, do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir. E além de tudo isso, com o seu ConstruCard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir, a força da construção. Não confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir, Rua Doutor Trajano 394, no centro da cidade. O telefone, 3495-1195. Estacionamento para clientes ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. Elétrica São Miguel tem materiais para instalações elétricas e hidráulicas, abraçadeiras, carrinho de feira, chuveiro, mangueira, lâmpada, tudo em parte elétrica e ferragens. Quem procura bom preço e quer economizar, vai à Elétrica São Miguel. A Elétrica São Miguel, aberta de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 horas até as 15 horas. Elétrica São Miguel, Rua Victor, Mastrocola, no Jardim São Luís. O telefone, 3452-4237. Repetindo, 3452-4237. Pessoal, vá conhecer a Verão Tropical Sorveteria e Açaí. Leve sua família, amigos e saboreie um dos melhores sorvetes de Limeira. Tem deliciosas taças gourmet, petit gâteau, açaí, mais de 40 sabores de massas e picolés. Verão Tropical é um ambiente familiar, aconchegante e o atendimento é personalizado. Verão Tropical Sorveteria e Açaí, em três endereços. Rua Bahia, número 206, no Jardim São Cristóvão, General Rondon, 2055, na Vila Labaque, e na Rua Júlio Giusti, 145, São Jerônimo, na cidade de Americana. Educadora! Queridos amigos, tenho aqui para você um convite. Vá conhecer a loja de utilidades domésticas, Maralar, que fica bem em frente à nossa querida paróquia Santa Luzia. Na Maralar, você encontrará diversos produtos como panelas de pressão, vidros, plásticos, com preço de fábrica, direto do distribuidor. Fale que ouviu aqui, no nosso programa. E nas compras acima de 40 reais, ganhe um lindo copo com mensagens de salmos. Maralar Utilidades Domésticas, Rua Pedrelias, número 671, no Jardim Vista Alegre. Escola Infantil Viramundo. A Escola de Educação Infantil Viramundo, do maternal à pré-escola. Espaço para seu filho crescer. Vá conferir o nosso preço e o nosso método de trabalho. Fica na Avenida Maria Busolim, número 814. O telefone 3451-5423, no Jardim Piratininga. Serginhos Pisos e Revestimentos. Melhores preços em pisos e revestimentos de Limeira. Confira. Porcelanato em régua 24 por 90, R$ 25,00 o metro quadrado. Argamassa C2, R$ 15,00. Argamassa C3, para porcelanato, R$ 19,00. Porcelanato, 65 por 65, a partir de R$ 15,00 o metro quadrado. Revestimento Massa Branca, 30 por 50, R$ 14,00 o metro quadrado. Serginho Pisos e Revestimentos. Fica Avenida Costa e Silva, número 209, no Jardim Glória. Faça um orçamento sem compromisso. O nosso telefone, 981-51-0517. Educadora! A voz do povo! Educadora! Educadora! Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. 14 horas e 22 minutos, estamos de volta, a alegria nos acompanha. Eu gosto muito de uma saudação, que nós rezamos em todas as celebrações e missas, não é? O amor de Cristo nos uniu. Como é bom, como é bom sentir que é o amor de Deus que nos une. Como é bom sentir que este amor ultrapassa barreiras, a ponto de unir pessoas diferentes, dentro de uma igreja, mas que estão rezando no mesmo ideal, que é para alcançar a paz, para ter fé, para aumentar a esperança, e é claro, sobretudo, conscientizando cristãos e cristãs, da nossa atuação no mundo. Se você quer ter um mundo melhor, comece a purificar as suas atitudes, para que este mundo se torne melhor, por meio de você. Sabe a caixa d'água? Já reparou nela? Então, de vez em quando, é preciso que você a limpe. Se você não limpar a caixa d'água, a água fica ruim demais. E aí você tem que esvaziar a caixa d'água, tem que esfregar por dentro dela, aí você enche, espera toda aquela sujeira sair. O ser humano é a mesma coisa. Às vezes é preciso esvaziar com coisas ruins, limpar o interior, a cabeça, a consciência, a fala, se purificar, e depois se encher das coisas de Deus, para que as coisas ruins saiam de nós. Caso contrário, você vai ser uma caixa de coisas ruins. E o amor, não vai estar aí morando no seu coração, não é? Obrigado a participação de todos os amigos. Lembrando, entre na página da Rádio Educadora, clique lá no curtir, e compartilhe também a nossa transmissão. Esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, com os três pastorinhos, pode ser sua. Amanhã iremos fazer o sorteio dela. Tá bom? Então, clique na página da Rádio Educadora, e compartilhe a nossa transmissão. E essa imagem pode ser sua amanhã. Não deixe de compartilhar, e participar conosco. Abraço aqui a Débora, dizendo que foi assistir o filme, que gostou muito, não é? E que realmente o filme responde a perguntas que nós fazemos. Nós vamos conversar sobre o filme uma hora, tá bem? A Maria das Graças também aqui, muito obrigado pela participação. A Vânia Santana, a Simone, Maria das Graças de Nova, a Jaqueline Munhoz, a Márcia Machado, a Maria Marlene, pedindo orações. Nós vamos rezar por você, por todos aqueles que estão precisando de oração. A Márcia Marco, também participando, o Laércio, a Maria do Carmo, a Maria Marlene, Valéria, obrigado pela participação, Deus abençoe. Também a Elaine Xavier, Deus abençoe, a Adriana Oca, o Natal, o Antônio, e também a Márcia, participando aqui pela live do Facebook. No WhatsApp, vamos registrar aqui, as participações. Algumas pessoas não colocaram o nome, a Maria das Graças participou conosco, o Laércio também, a Adriana também. Aqui, boa tarde, padre. Meu nome é Liriel. Taís, peço proteção para mim, e para toda a minha família, e para minha mãe, Nilza. Vamos rezar por você, sem dúvidas, não é? Aqui também participa conosco, Padre, sua benção, eu cheguei a Deus pela dor, e aprendi muito. Gostaria de pedir oração para minha filha, a Brenda, e pela saúde do meu marido, o Ilso Lombardi. Obrigado. Nós vamos estar rezando, viu amiga, por você, também aqui pelas suas intenções. Vamos ver quem mais aqui participou conosco, por enquanto, só esses que mandaram o WhatsApp para nós. Meus queridos, muito obrigado, por todos terem aqui, compartilhado conosco, esse momento, não é? Você quer colocar a intenção, dá tempo ainda. 21 13 50 20, o telefone está à sua disposição. 21 13 50 20, nós iremos daqui a pouco, fazer a oração final, pedindo a intercessão, de Nossa Senhora de Fátima. Se você quer rezar por alguém, se você deseja pedir, alguma coisa, por intercessão, de Nossa Senhora de Fátima, pode falar ao vivo, aqui conosco. 21 13 50 20. Mandar um abraço para todos aqueles que estão aniversariando, que Deus abençoe, Nossa Senhora de Fátima lhes proteja. Lembrando mais uma vez, no sábado, iremos ter a missa de Nossa Senhora de Fátima, às 19h30, na Igreja Santa Luzia, que fica lá no Jardim de Estalegre. Será uma alegria ter a presença de todos vocês. Muito bem, meus queridos, colocando nossas intenções, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão, vamos agora fazer a nossa oração final, a Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima, vos dignastes revelar, os seus segredos e tesouros aos pastorinhos. Aos teus pés, humildemente, pedimos pelos desempregados, doentes, pelas pessoas que estão sofrendo, com as mais diversas dores. nós te pedimos, Mãe querida, pelo mundo, pela paz, nos corações, para que nós, não nos fechemos no egoísmo, mas possamos seguir o seu exemplo de doação, o seu exemplo de amor, para com seu Filho Jesus. Olhai, Mãe querida, todas as pessoas que agora estão nos ouvindo, seja no trabalho, no comércio, em suas casas, que a paz do teu Filho Jesus, chegue ao coração, de todas essas pessoas, que nos acompanharam, e que nos acompanham, no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Muito obrigado a todos pela companhia, fiquem com Deus, e agora Edmundo Silva está chegando, para ficar conosco, com a sua seleção musical. Um grande abraço, e até amanhã. Amém.